Salve, salve família, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que você está vendo o vídeo aí, beleza? Então, caiu de paraquedas, é novo, não é inscrito no canal, seja bem-vinda ao canal Johnny Aves de Fibra, beleza? Então família, no vídeo de hoje eu vou estar falando a respeito de trinca-ferros, eu vou estar falando aí três erros cruciais que o criador de trinca-ferro comete quando se adquire um trinca-ferro novo e coloca dentro de casa, beleza? Beleza? Segura aí, vamos para o vídeo. Vamos ao que interessa, três erros famílias, que vocês não podem cometer, muita gente comete ao trazer um trinca-ferro novo para a sua casa quando já tem outro. Famílio, o primeiro deles e o mais simples, porém muita gente não sabe, alimentação. Família, se o trinca-ferro tiver com um tipo de alimentação na casa anterior e você adquiri-lo, não troque de uma vez do dia para a noite, tente sempre deixar um pouco daquele comer na casa anterior antes de trocar, beleza? Johnny, por quê? Porque o pássaro com a troca de ração, ele pode vir re-pica-muda, ok? Re-pica-muda ou até mesmo sentir aquilo ali e acabar parando de cantar. Então não é indicado, pegou o trinca-ferro, mantém a mesma ração e passa a dar uma melhor. Se caso a ração que ele estiver comendo seja uma ração ruim, você quer trocar, faz isso. Mantenha dele e comece a dar costume para ele pegar a outra melhor. Aí então, quando ele estiver com costume, você troca, beleza? Segunda, família, e muito importante, muito importante, trinca-ferros novo quando você chega na sua casa, novo que eu falo entre aspas, novos assim, na sua casa. Se adquiriu um trinca-ferro, chegou na sua casa, presta muita atenção, família. Não se coloca canto de nico e nem piado de fêmea para o seu trinca-ferro, beleza? Johnny, por quê? Por que não pode fazer isso? Muita gente tem o costume de chegar com trinca-ferro em casa e já aperrear para ver ele cantando. Isso é um erro muito grande. Não se aperreie, deixe o passarinho tomar conhecimento do território onde ele vai viver. Aí então ele vai começar a cantar naturalmente, sem aperreio, ok? Então não coloca canto de nico, canto não sei o quê, porque ao invés dele abrir canto na sua casa, ele vai ficar com medo. Então não é importante, não é legal você fazer isso, ok? E o primeiro, família, e o mais importante, que é o terceiro, quer dizer, desculpa, o mais importante entre todos eles. Quando chegar com trinca-ferro em casa, jamais, nunca, pegue um trinca-ferro que você acabou de chegar e coloque de cara com o que já está morando na casa, beleza? Por quê? Porque, família, automaticamente quando você pega um trinca-ferro novo e encosta no que já está na casa, o que vai acontecer? Esse está predominando, ele mora na casa, esse é novato. Então a possibilidade desse correr ou topetar é grande. Se ele fazer isso para aquele, vai ser muito difícil você conseguir abrir ele dentro da mesma casa. Por quê? Porque ele sempre vai respeitar. Na cabeça dele, aquele passarinho é quem predomina ali, aquele passarinho é o dono do território. Ele não. Então ele vai cantar na rua, dentro de casa ele não vai cantar. Talvez até teste, machi, mas ele não vai querer abrir canto. Beleza? Então é muito importante essas três coisas que eu acabei de falar para vocês. Se vocês não sabiam, está aí. Não erre mais, beleza? Família, deixa aquele like para fortalecer o canal. E se você caiu de paraquedas, não sabe quem é Johnny Aves de Fibra, seja bem-vindo, família. Inscreva-se no canal e acompanhe novos vídeos, beleza? Deixa nos comentários o que você achou do vídeo, se você tem alguma outra dúvida a respeito, beleza? Se você quer que passe mais vídeos como esse, deixa nos comentários aí, família. Tamo junto, falou.